Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Fernandes, do Trio Elétrico Balança Brasil, uma empresa que vem há 20 anos colaborando com o comércio local. E hoje eu quero falar em especial com você, meu amigo e minha amiga comerciante. Eu sei que todos os setores foram muito prejudicados, em especial o nosso, por trabalhar com eventos. Já estamos parados desde março, completando, assim, cinco meses sem trabalho. Então eu venho pedir a sua colaboração, comerciante. Que invista, o mínimo que seja, em propaganda volante, um dos nossos mini-trios. Vamos divulgar a sua marca, você vai vender mais e, assim, ajudar a sobrevivência da nossa empresa. Entre em contato com o Trio Balança Brasil no 3951-8040 ou 99224-8581 que iremos até você. Vamos juntos sair dessa, se Deus quiser. Agradeço desde já e desejo sucesso a todos.